eita pessoal mais uma pescaria aqui hoje né pessoal hoje aqui é no açude João Caçamba né nós demos umas pescarias essa semana meia e não pegamos nada né então nós vamos aproveitar aqui e vamos fazer uma pescara aí né para ver pessoal se nós vamos dar um peixinho a Oropa que eu vim lá de cima de Tando Água e o Oropa queria comprar uns peixinhos aí né de hora vamos dar uma pescadinha se nós pegar uns dois peixinhos aí eu vou trazer para você né então pessoal o Oropa quem não conhece alguns já conhecem né é o Bebel, o irmão do Muluga e o irmão da da Valmeira né passou um dia meio doente aí está trazendo um peixinho para comer né quem quer comer um peixinho aí ele sempre fala para comprar mas eu não vendo não o peixinho do outro presente que é gente boa demais então vamos dar uma pescada aqui no açude né vamos ver se nós pegamos menos dois peixinhos para ele aí dois eu tenho que pegar lá para dar um presente aí né a tarrafada para provar hoje ou não rapaz foi ontem que eu perdi a tarrafada foi vamos ver se ela vai provar hoje né para pegar de surpresa o negócio ainda está com melhor que a linha pela aqui para não errar vamos ver o que vai dar vamos lá vai escorrendo, está vendo? olha, estão tudo aí olha, no canto da ração olha, a tarrafada está seca, viu? não tem uma olhada para ela né olha daqui mesmo parece correr, não foi? eu imagino o fundo, olha lá na frente a tarrafada está seca, não é bem não né? é, ela seca é dificulta um pouquinho acho que caiu até boinha, não foi? caiu tão ruim não eu não sei se eles se eles quando baixam na água eles ficam bebendo né, na hora dessa com certeza vocês vão-se embora eu só afundo sei que a gente chega a se espantar opa, pegou um bocado olha bateu com força será que ele fez zebu? não, não acredito não foi zebu se ele fez zebu a força foi muita, não foi? a tarrafa tremeu todinho não, se fosse zebu a coisa o bicho tem força, viu? tem força tem força é o bicho tem força foi ele olha não acredito não não acredito não fica você a tarrafa não foi tão boa, não foi? não foi o bicho saiu correndo aí pegou mais um pão o Oropa gosta muito de zebu vamos mais um zebu para ele vamos calar a sacola tá apelar aí a sacola pega ali mais uma tentativa a sacola caiu boa, viu? é um bicho não em cima do peixe, né? é é um bicho não em cima do peixe, né? é um peixe, né? peixe tem a gente chega aquele monte de peixe correndo ou nadando, né? a gente fala correndo o pessoal fica rindo nadando né galinha, né? agora quer que nem você oi? bateu? oi jogando por fora tem mais chance para entrar dentro do açude e se esconde pronto olha tem tilapia aí, hein? tem tem um tilapão e zebu levantou água ali armada de tilapia onde é que tu passou em zebu? é zebu? pareceu em zebu oxe já passou até mamaya mas é bobo não você pega os tilapia, hein? é tilapia tem dois tilapia aí embaixo tem? tem um aí, ó tem, tá o dois agora para levar o sorte não foi? foi fica assim caladinho mas assim não é dos grandinhos não mas dá para o olho se enfiar, né? os médios, né? os médios, né? tem uns grandão aí nossa fuda oxe dada que só beleza que beleza vamos dar uma volta aí para ver nos catos maiores também, né? pega mais os grandinhos, né? só no bom tamanho agora também estão gordos, viu? é a bagada do camarada, né? e o outro outro é maior outro é é daquelas fornadinhas novas, né? Vem soltando, né? é não é? voltando aqui os direto, né? isso é um cara preto, né? um cara preto esse cara preto tá bom de ódio também, tá? tá bom na primeira tá bom na moda é, aqui não cresce mais que isso não esse é um peixe que a gente cresce da beleza cala preto é isso mesmo isso é mais velho que eu fazer o molho, ele diz ele, né? é, fazer o molho vamos lá para aquele peixe que o João Caçam limpou o capim hoje lá no paredão, né? apenas pega esse peixe lá, né? vamos lá olha pessoal vou aproveitar aqui e mostrar como ficou a limpeza do paredão ficou diferente é bem mais bonito agora, né? agora parece que o João Caçam vai deixar mais subindo esse catinho vai deixar mais subindo vai deixar mais não, né? não, porque fica bonito é que a gente fofinha, né? fica bonito demais, né? e o Açú também não vai tomando água lá para cima vai invadindo, né? o bicho tá ralão já, né? não, porque tá olha lá a bucha que eu fofinho é olha lá o canto daí, ó o canto foi limpo, né? foi limpo não sei se tem um ar no ré aqui, né? lá no cantinho não tem não, né? não, não tem não olha o capim todo seco já vamos ver se vai dar certo opa tá rapadona, né? boa, né? tem mais chance, né? tem mais chance de pegar um aqui é é isso aqui deixa a gente ir aí olha aqui os pauzinhos tem aí é é é solto pelo jeito É que o outro. Ela tava fora dessa, rapaz, não caiu em cima de um. Cai em cima foi de um gancho aí, todo jeito. Olha o peixe que vem, um cara preto. Outro cara preto? Cara preto. Olha. Não tem o que comer, não? Bota uma água isso aqui. É pequeno esse, né? Solta ele. A semana já tá ali, pessoal. Aí você pega mais uns dois pra aumentar o molho da Europa, né? Ele e peixe. Gosta um bocado. O peixe tem, a gente bota direto. Tem muito mato. Água no mato, né? Pra eu esconder isso. Bateu? Peixe é esperto, né? Opa, olha aí. Tilápia. Tilápia. É. Uma pequenininha. Duas. Mais seve já, rapaz. Oi? Já aumenta o molho. É pequeno demais, né? É novinha. É que eu trouxe a semana. É novinha, né? Se for pequenininha, solta, né? É. Olha o tamanhozinho. Agora também. Só o gordo ali, repara. Pequenininha, né? A chica das grandes. Vai ser de três. Só o trato da vara só, ó. Três? Tem as pequenas, tem as grandes, né? É. Só trazar aí e ver se pegar no maior. Então, pessoal. Já chegamos lá da pescada do açúcar com a samba, né? Deu fraca, não foi? Só deu fraca. Só pegamos aqueles dois, aquele carazinho preto. Mas também pra fazer o carro do aura é pouco demais, né? E tá saindo muito pequenininho, né? Pequenininho. Dos que eu já levei daqui pra lá, né? Tem até vídeo. João Castro, você parou e levou pra lá uns fêmezinhas. Tá saindo tudo, não tá, Rafa? Aí pra pegar umas coisas daquelas não recompensa não, né? Vamos pegar uns grandes aqui, né? Aqui tem uns peixinhos bons que é pra nós ir com medo mesmo. E você vê, aqueles trapinhos que nós deixamos aí, aquela morobinha, tá vendo? Porque ele acho que não dá pra pegar não. Eu acho que é mais jatão. Nada não. Foi os filhotezinhos, né? Os filhotezinhos que a gente deixou, né? Só arrolar. Olha como jatão. Olha como jatão. Será que cresce? Você dá pra ver? Acho que não. É muito pequenininho, né? Mas pra ver se do que tava, já tão grandinho, né? Logo, logo leva pra açúcar, né? Pra se crescer um pouquinho. Não vai fazer a sementes pra lá pra cima não, né? Se tiver aí com o dedinho assim, só leva. Leva. Não sai mais pra pescar nem açúcar lá pra baixo não, né? Porque aqui já tem a sementezinha tranquila, né? Tem. Olha, caiu alguma coisa ali, estão ali comendo. É, quando acaba de jogar assim, fica doido de pé em cima da ração. Você dá pra ver aqui agora? Vê se o pessoal vê. Olha lá. Uma larvazinha. Já grandinha. A produção é muita, viu? Vai ter peixe logo, logo, muito aqui, viu? Eles pegam os grandes, né? Vamos ver, eles pegam um maiorzinho por lá, né? Vamos ver. O custo tá meio baixo, que João Cassão tá usando a roça neste canto. Tá tirando pra roça, né? A roça tá... não colheu não ainda. Não, ela tá com as maduras. Mas vamos esperar a mão 30 dias, que ela vem aumentando. Cada dia vem aumentando um pouco, né? Tá aumentando os preços. A pá era sem conta, eu já vi falar em 120. Passei umas bem de casa 130. O saco com 60 quilos, né? Aí pra ela chegar... As caipinhas, duas, umas que ficou. A gente ficou uns carros, vai ver. Ficou. Esse aqui é um maiorzinho, né? Veio duas carroszinhas, ó. Tem traíra não aqui, né? Rapaz, já tem duas. Não pegou não. Não pegou não. Logo tem muita filápiazinha. Filápiazinha. E um cabó. O cabó a gente não se esquece de vir não, né? Duas bichonas boas aí. Tira as carroszinhas logo, né? Tira logo as carroszinhas. Foi que sobrou. Não foi de um e cinco que ficou aí. Batim, batim, não consegui pegar. Foi. Também não cresce não aqui, viu? Cresce não. Aqui pode levar lá pro barreiro, né? Ninguém sabe como é que tava de vaçudo, né? Com certeza tá maiorzinho, né? Um pouquinho, tem muita água, né? É pra tá com muita água, vaçudo grande. Mais uma. As carros tão cabeçuda, né? Cabeçuda. Essas estão diminuindo. Parece, rapaz. Ou ficaram muito pequenininhos aí, né? Acho que não. É porque... Acho que ela não pega a ração não com os filhos da ergo bagunçando, né? As tilapias. As tilapias, né? Ah, tamanho. Pegar um bato, tá direto se fecha, né? Muito bem. Pega um ali. Agora, pessoal, vamos pro outro pulso. Saiu dois bons num. Vamos ver nesse outro. Quando estão mexendo só no canto, né? É. Você sai mais dois bons aqui, né? Pra ajudar. Pra fazer o... Vim no Toronto. Bateu, foi nem a rocação. Saiu, foi o que bateu. Ah, tem muito peixe aqui ainda. Tem, né? Pra fazer limpeza aqui, tem bastante peixe. Aquela água ali, pessoal, corre vinte e quatro horas na gravidade. Daqui é um cação que eu tô tirando a bomba, né, com a roça. Olha quem aí saiu, aí. O zebu. Saiu nenhum, tilapia? Não, nenhum. Saiu o zebu do rio. Tentar. Agora aqui é bom. Aqui tá bom de ração, não? Tô comendo? Ravimário. Acaba jogando os primeiros que vêm. O zebu. O zebu. Sempre essa água aí, quando eu tô sem agachar água aí, quem bota a água do oropa é ele pra cá, né? Quase dois, três meses com água do oropa usando aqui. E quando ele tá usando lá, ele agora tá usando as batatinhas dele. Então, jogaçamos a retoalha dele aí. Tem muita água no riacho, né? Principalmente no inverno, né? Que ele não usa, aí jogaçamos a aproveita e joga nos puços, água. Joga nos puços. Porque até ele é que nem a história, ele mesmo conserta, né? E jogaçamos aqui pra lá, pra nós ir de pé. Aqui a moto não passa mesmo. Mais ou menos é o que? Uma hora de relógio, né? É meio longe. Meio longe. Vamos jogar outro aqui pra nós ver. Agora o traque vem. Tá, não parece que tá batendo o peixe, o peixe bate e não vem. Bate e não vem, né? Tá, não sei. Tá, desolvando, ó. É. E ficou aqui também, né? Acho que tem a manhã. Tem a mesinha, né? Já achatamos do galinho, ó. É, os ovos. Aí daqui a pouco o galho estoura e já nasce. Aí é bom deixar essa produção de polito, né? É. Porque na hora que ela leva um bocado lá pra cima, já tem aqui. E os açúcar também, esse não vai secar não, viu? Ah, não. Ah, não. Esse poço tá muito legal, isso. Ah, não. Mas tá, açúcar, né? O outro novo. Essa daqui já tá... Pera, desolvou. Não foi pra outra. Vamos parar esse aqui de novo, né? É. Opa, o que tá mais fácil de pegar? Aqui tem a... O que tá mais verde nem ele, né? Vê, não. Passou lá na frente. São um e dois lá. Ó, esse cara pegou um bocado, né? Capinho veio de novo. Eita. Fica tudo aqui, ó, no pé. É. Já tá bom fazer ele limper esse barreiro de novo, tá? Fica no lodo já, né? De novo. A ração, rapé. A ração brada demais por isso, né? Aí. Agora aí saiu uns galegos bonitos. Mais uns bonitão. Agora vai que nem zé estoura, vai. Engordar o caldo, né? E agora vai dar pra hora pra melar o bigor, não vai? Não é que estilado que jóia, né? É. Por isso que aqui a colada acaba ficando se pegando pra não vender por isso, né? Acaba chegando uma precisãozinha, ó. Já tá em cima de casa. É. Um amigo chegando, familiar, né? Ô, rapaz. É fácil não se pega. Faz aí ela. Tá aí. Quando eu fazer a limpeza nesse posto, eu vou levar ela pra cima. É. Vai pra melar, tá pegando ração. Olha como é tão gordinho o buchinho. Agora tá um gordinho. Então. No total saiu quantos aqui? Cinco? Já tem bem cinco aqui dentro. Tem cinco aí? Tem. Quatro com cinco, né? É. Com dois que vem lá de cima, sete. Já tá do bom tamanho, tá? Já foi. Bom demais. Primeiro, não? Esse menorzinho, só, né? Então, pessoal, a pescaria tá encerrada, né? Agora vamos só esperar o Oropa diz que mandar um portador pra vir pegar esse peixão, o sobrinho dele, ou se não, se morrugou o agricultor, né? Isso. O João Caçamba já veio lá de cima. Se tivesse pecado lá no açudezinho que era pertinho, nós tira ele e levá na casa dele, né? Pessoal vem pegar de moto, né? Vem pegar de moto. É ligeirinho, tu mestre tá enxutinho, né, Lão? É. Então, pessoal, nós vamos ficar aqui com esse vídeo aí, pessoal. E até o próximo vídeo aí, valeu? Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.